MORENINHA Ela é morena, tem 18 anos, ela tem idade para namorar Mas os pais dela já me falaram, ela só namora se for pra casar Ai moreninha, morena linda do meu coração Ai moreninha, morena linda do meu coração Gosto da morena porque é bonita, é catarinante cheia de beleza Eu tenho medo do tal casamento porque hoje em dia não está moleza Ai moreninha, morena linda do meu coração Ai moreninha, morena linda do meu coração Vou casar com ela, realizar meu sonho porque para mim não me falta nada Porque me faltava uma morena linda para o meu sonho ser realizado Ai moreninha, morena linda do meu coração Ai moreninha, morena linda do meu coração Ai moreninha, morena linda do meu coração Obrigado.